Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Outro 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 Estabou 20. Estabou 20, Nassar. Estabou 10. Estabou 10, Nassar. Estabou 20. Estabou 20, Nassar. Estabou 10. Estabou 10, Nassar. Estabou 5. Estabou 10, Nassar. Estabou 10, Nassar. Me chip. Estabou 10, Nassar. Estabou 10. Estabou 10, Nassar. Estabou 10. Estabou 10 that's the last stop. Estou aqui agora, sir. Milchip. Outro milchip nao, sir. Steady. Steady, нев acompañade, sir. Milchip ra c�. Milchip ra c�. La hora c�. Hum? Itulற. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A outra outra outra, não, senhor. Meadcheap. A outra meadcheap, não, senhor. Steady. Steady 150, não, senhor. Steady 150, não, senhor. Steady 150, não, senhor. Steady 150, não, senhor. Steady 150, não. Steady 150, não, senhor. Steady 150, não, senhor. Se inscreva. Se inscreva. Estabro de 10. Estabro de 10, senhor. Estabro de 10. Estabro de 10. Estabro de 20 agora, senhor. Estabro de 10. Estabro de 10 agora, senhor. Estabro de 10. 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 Obrigado.